Direto do grande evento que vai acontecer, patrocinando pela Honda Moto Itaberaba E ele vai falar um pouquinho sobre o evento que vai animar toda essa galera Boa noite Boa noite, boa noite Itaberaba É um prazer enorme conseguir trazer a equipe ProTorque AutoZero Show Uma equipe difícil de agenda A equipe viaja pelos 5 contingentes, a América Latina inteira Eles estão indo daqui, já tem uma turnê no Nordeste No Norte lá, sobe e depois desce para a Argentina Então foi uma satisfação grande a Moto Itaberaba conseguir trazer hoje Para essa noite de terça-feira a ProTorque AutoZero Show Vocês vão curtir um show bacana, descontraído, alegre Para crianças, para homens, mulheres, idosos É um show muito emocionante, um show de manobras radicais perfeito Com certeza a TV Piamonte está aqui, eu junto com o Deise Também está aqui fazendo essa cobertura bacana e maravilhosa, não é isso, Deise? Com certeza, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui Qual seria a proposta desse evento? Então, o show de manobras radicais, o E-Ling É um esporte que tem ganhado muito com o Brasil Tem campeonato brasileiro Nós temos os pilotos do AutoZero São os melhores do Brasil hoje São todos campeões brasileiros Tem motos de 50 a 1.000 cilindradas São motocicletas com garantia Honda Elas são preparadas para fazer um show Com um profissionalismo completo A estrutura dessa Agora, o ideal é trazer alegria para a gente de contração Mostrar que o esporte é um negócio que tem que ser incluído socialmente falando Tem que estar incluso no dia a dia, nas escolas Então, é um esporte que é seguro, não é perigoso Só precisa ser feito com segurança, treinado e equipado A ProTorque investe muito em equipamento Então, todo mundo vai estar sempre equipado Com capacete, luvas, cotoveleiras Vocês vão gostar de um show que vai ficar inesquecível É um show emocionante Há quanto tempo existe esse projeto? A Honda investe muito em marketing A Honda investe muito em exibir suas motocicletas Então, a Mota Beraba hoje é uma concessionária de grande porte É uma concessionária que tem motos de 50 cilindradas a 1.800 cilindradas Então, é um investimento da Honda Com a divulgação da marca para a Mota Beraba E para hoje, para a Cabeiraba A gente agradece pela sua entrevista E a gente vai estar acompanhando esse evento aqui A noite, né? A Floresta, né? Que o Willen é um esporte muito radical Muito interessante Muitas pessoas praticam esse esporte Aqui em Itaveraba tem muitos amadores do esporte E a TV Piemonte vai estar cobrindo esse evento Para vocês aí de casa que não puderam estar aqui Muito obrigada pela tua participação Guardem as suas considerações finais É isso, desde como você falou A TV Piemonte fazendo essa grande cobertura A gente agradece muito a sua participação E assim, é muito bom a gente estar mostrando esse esporte Falar que também é esporte Que as pessoas podem participar E a Honda mostrando isso aí Com toda a segurança Com todas as práticas E fica aí suas considerações finais Não, eu quero dizer que Eu sei que aqui que tem prata da casa Queria que o município, a gestão Invista no esporte Invista no Willen Invista Os empresários apoiem Porque com apoio todo mundo Decoa e todo mundo vai pra frente Em breve, em breve O Willen vai estar muito mais conhecido Em todo o Brasil Isso aí Muito obrigada pessoal E a gente está aqui fazendo toda essa cobertura Patrocinada pela Honda Nossa moto Itaveraba E aí nosso cinegrafista Termina essa reportagem aqui Mostrando essa imagem Desse povo brilhante Que está aqui acompanhando E é isso aí TV Piemonte A nossa TV Programa Scomora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.